Trago uma toada Uma canção desesperada Pra cantar a morte do meu amor Do meu amor sofrido e triste Ficou saudade no caminho meu Como eu queria ter a sua mão Pra repartir o sol que vai nascer E eu fiquei só E ninguém viu E eu chorei só E ninguém viu A morte do meu amor 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 E eu queria ter a sua mão Pra repartir o sol que vai nascer E eu fiquei só e ninguém viu E eu chorei só e ninguém viu A morte do meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto